Olá meus amores e aqui quem fala é Carol Rocha e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer aí a batida de bumbum em apenas 3 minutos Esse movimento aí que a gente encontra em quase todas as trends nas danças do funk Então bora lá, mas antes já deixa seu joinha e segue aqui o canal que é onde você vai encontrar muito sobre danças, sensualidade e sedução Bora lá? Então bora lá aprender aí a batida de bumbum, eu quero que você ó, imagina o parede na frente, outra atrás e aí você vai fazer esse movimento ó, frente, trás, frente, trás, frente, trás, frente, trás E agora ó, flexiona o joelho e vai fazer uma coisa, frente, trás, frente, trás, frente, trás, frente, trás E aí ó, agora você vai ficar imaginando ó, ao invés de você levar o seu corpo como a gente tava fazendo A gente vai diminuir e vai tentar se concentrar ó, só no quadril, só no quadril, quadril ó, quadril, isso E aí é onde a gente faz o encaixa, empina, encaixa, fica bem corcunda, empina, encaixa, empina Encaixa, empina e em cima, encaixa, empina, vai flexionando, isso, encaixa, empina, encaixa, empina E aí você vai botar a mão no joelho ó, e vai fazer aquele primeiro movimento pro seu corpo entender Depois diminui aqui e se concentra só no quadril, encaixa, empina, encaixa, empina, encaixa, empina E aqui a gente acelera ó, encaixa, empina, encaixa, empina E aí você já vai estar fazendo o movimento ó, de batida de bumbum E você pode intercalar, e ó, para um lado, para o outro, na frente, tá vendo ó, com as duas mãos na frente E pode ser até sim, botar a mão no joelho, mas fazendo essa movimentação Então, sempre lembrando que começa do mais simples, do esquisito, pra depois você chegar no encaixa, empina, tá certo? Então aqui ó, essa movimentação E aí você vai estar praticando, para um lado, para o outro Isso, encaixa, empina, encaixa, empina E aí você vai estar fazendo a batida de bumbum E aí Monamu, tá treinando a batida de bumbum? Espero que você esteja arrasando E eu te encontro no próximo vídeo